A cada 15 segundos, um trabalhador morre por doença relacionada ao trabalho em algum lugar do mundo. Por aqui, 4 mil pessoas perdem a vida em decorrência de acidentes trabalhistas a cada ano. O Brasil ocupa o quarto lugar deste triste ranking mundial. Está na hora de mobilizar a sociedade para acabar com esse problema. Abril Verde. Pela conscientização da segurança no trabalho. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL